Olá população de Iguaí, meio rural e todos os distritos, nós estamos aqui com ele, o amigo do povo, melhor dizer pela intimidade, o gordinho mais querido da população de Iguaí, todo o meio rural e o distrito. Ranufo, nove mandatos, 36 anos dentro dessa Câmara de Vereadores que traz o nome como Casa do Povo. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, o povo de Iguaí, todo o meio rural, tem orgulho do vereador que tem. E eu gostaria que você falasse um pouco mais a população de Iguaí, a conquista desses veículos, a reforma geral que você, como presidente da Câmara, juntamente com toda a equipe de vereadores, conquistou para a população de Iguaí. Bom dia, bom dia Rony, bom dia Rubens, vídeo, bom dia ao povo de Iguaí. Essa conquista é uma conquista do povo de Iguaí, não é a conquista do vereador Ranufo, é a conquista do povo de Iguaí, junto com os vereadores que tem aqui, meus 10 vereadores, meus 10 amigos, eles me ajudam a trabalhar pelo povo de Iguaí. Você sabe, Rony Rubens, está aqui presente, que Câmara de Vereadores é para fiscalizar, é para aprovar projetos e reivindicar os bens. Mas como nós somos humanos, nós gostamos do povo mais carente, a gente pega esses carros para poder servir ao povo mais carente de nossa cidade. Eu adquiri mais um carro, isso se chama assim, respeito ao poder público, respeito com dinheiro público, porque o dinheiro público tem que ser respeitado. respeitado, peguei um carro 2014, outro 2016, fiz questão de botar na rua hoje para a comunidade ver. E roda todo dia servindo ao povo, mas não deixo acabar, sempre mantém eles, todas as revisões feitas para que carregue nosso povo com segurança. E também reformei a Câmara de Vereadores, botei ar-condicionado de primeiro mundo, onde tem cortina de ar, reformei total a cama todinha, entendeu? E comprei computadores novos, impressoras novas, fiz tudo isso com dinheiro que não é meu, é do povo, a gente precisa se apresentar ao povo de Iguaí. Essa é a verdade, que o dinheiro público tem que ser respeitado, tem que ser aplicado para o nosso povo. É isso aí, Rubens, está aqui nove mandatos, 36 anos no ofício, exercendo um belíssimo trabalho, primeiro pela misericórdia de Deus e pelo seu caráter, um caráter ímpar. E o que nós estamos mostrando, juntamente aqui com o nosso amigo Rubens Vídeo, são esses veículos como o nosso presidente da Câmara, Ranulfo Moreira, declarou. Esses carros não é da Câmara, esse carro não é da Prefeitura, esse carro é para a população de Iguaí. E eu tenho certeza que mais conquistas virão aí, porque Iguaí merece. E se depender do presidente da Câmara, Iguaí vai adquirir muitas coisas boas. Um forte abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe nessa caminhada. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.